e saudações a todos pessoal é uma boa noite hoje uma coisa até rara e eu fazer vídeos à noite mas hoje eu tive algumas coisas para fazer não deu tempo para fazer um vídeo aqui para vocês e eu vim fazer agora que é um vídeo rápido também que o replante da minha aloe aristata uma plantinha que eu também já tinha um certo tempo que eu estava querendo e uma que já tinha pego um certo tempo aí eu já tinha mostrado para vocês que a minha gastéria bicolor acho que é bicolor tá aqui ó essa já plantei mas eu vim mostrar para vocês já fiz replante que é para manter vocês atualizados né na situação do nosso jardim bom pessoal se vocês já gostaram deixa aquele like tá bom a gente continuar crescendo quase 4.100 estamos pertinho gente muito legal isso eu adorando se inscreva no nosso canal como eu falei para a gente continuar crescendo vamos continuar desse trabalho aqui para vocês compartilhe certo compartilhe com os amigos é redes sociais suas redes sociais a família seu grupo seu círculo de amigos né comentários não esqueça os comentários não esqueça os seus comentários não esqueça deixar o like também gente continuo pedindo para você deixa aquele like é que vocês acabam assistindo o vídeo acaba me deixando esquecendo de deixar o like não se esqueça deixa o dedão no like aí já e o dedão também no sininho de notificações para receber novos vídeos toda vez que nós postarmos vídeos novos para vocês aí tá bom então bora para a vinheta um bom dia a todos olha aí uma boa noite a todos né gente hoje excepcionalmente estou fazendo um vídeo à noite espero que todos se encontrem bem meu nome é carlos alberto sou o criador do canal colocando verde nossas vidas e hoje é como eu falei na apresentação do vídeo eu vou fazer um um replante um replante da minha alói aristata uma plantinha que acabou vindo sem querer aristata significa barba ou longa longa barba 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 fino negócio assim é uma planta linda que já tava querendo algum tempo e hoje apareceu aqui sem querer acreditem se quiser ela é bem parecida ela é bem parecida com a a vortiópis atenuata que eu tenho vou mostrar aqui pra vocês e vou fazer a apresentação da minha gastéria que já acabei de replantar ela não ia fazer um vídeo mas resolver fazer o vídeo bom é vai para aqueles vazinhos que vocês sabem que eu já fabrico esse vaso foi aquele que eu recuperei eu fiz um vídeo aí que ele tava rachado eu acabei recuperando ele tá com menos de de tecido e concreto então ele vai ter mais uma longa vida então vamos lá bom pessoal vou fechar esse buraco aqui essa montinha vocês desculpem a sombra porque ele fica atrás um pouquinho de seixo aqui gente como eu falei pra vocês aqui é um vídeo mais rápido mas faz pra fazer a apresentação pra vocês das plantas né pra vocês depois não ficaram vendo as plantas aí eu gosto de passar atualização de tudo pra vocês por isso que eu tô vindo fazer um vídeo nessa hora coisa que eu não tô acostumado a fazer tá então tá aqui pessoal ó vou colocar agora o substrato aqui pra vocês vou plantar aqui agora vou tirar aqui agora um pouquinho mais difícil aqui agora gente porque eu tô sozinho tá eu já volto aí eu vou tirar ela do vasinho deixa eu ver se ela consigo mostrar aqui pra vocês porque eu vou colocar vocês ao par de tudo deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui agora ela já tá vindo como bebezinha tá vendo tá muito muito tá muito dura ó consegui gente tá vendo olha só olha só a qualidade das raízes dessa planta então tá aqui já tirei vou colocar ela aqui ó não vou mexer nesse torrão tá certo não vou mexer no torrão só vou dar uma limpadinha aqui perto gente tá muito escuro né e fazendo o vídeo ainda fica pior ainda né tá vindo com um filhotinho aqui ó tá então tô limpando aqui gente pra vocês darem uma olhadinha aqui ó tem outro filhotinho aqui outro bebê ó bom pessoal vou completar aqui com o substrato vocês sabem que eu gosto de plantar todas elas assim né o centro mais alto que as beiradas do vaso já expliquei sobre isso aí o caimento da água para a água cair e rapidamente então agora vou colocando aqui ó então aqui tá pronto pessoal só vou colocar as pedrinhas brancas e já volto já para mostrar para vocês tá bom pessoal tem gente que não gosta de colocar as pedrinhas brancas eu gosto de colocar as pedrinhas brancas primeiro olha o destaque que a pedrinha branca dá para a planta olha essa e olha essa vocês praticamente nem vê a planta aqui e aqui você vê muito bem ela realça a planta segundo controle de mato quando começa aqueles matinho você logo aparece você já puxa logo matinho acaba então você tem um controle muito bom sobre os matos então praticamente todas plantas que eu tenho eu uso as pedrinhas tá bom aqui vocês sabem que é aquele substrato né vou deixar aí para vocês aquele substrato que a gente faz aí ó não compacta eu gosto de mostrar isso aí para vocês porque ajuda demais esse substrato tá então eu vou terminar aqui tá para vocês ok e olha aqui o que eu falei para vocês olha a diferença do que realça a planta e aqui é que tá escuro hein gente olha só como realça vocês lembram como é que tava né as duas aqui ó então tá aqui ó gastéria bicolor e aloe aristata então vai ficar aqui as duas bonitinhas suas novas moradas aí pelos próximos dois anos pelo menos tá para ficar que nem essas aqui ó tá escuro é escuro né gente tá aqui ó minha breve folha tá muito escuro gente aí é costuma fazer à noite é isso aí e aquela lembra muito essa aqui ó a raúr teóps atenuata também nesses vazinhos aqui ó então pessoal por hoje é isso aí se gostaram do vídeo se inscreva no nosso canal deixe o sininho clicado para receber nossos vídeos é compartilhe com os amigos curta se inscreve até o próximo vídeo e aí o 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 Tchau, tchau.